Ok, então, boa noite, estamos aqui iniciando mais uma palestra do nosso ciclo de computação e ética na sociedade contemporânea. Hoje pedimos desculpas porque tivemos um problema técnico para transmitir direto para o YouTube, então nós passamos para os nossos contatos que tínhamos o endereço aqui da sala, então os participantes estão aqui diretamente hoje na sala, queria aproveitar uma boa noite aqui a Davilene, que já elogiou aqui a nossa palestrante, vou até ler aqui porque realmente vale a pena, né? Então Davilene, feliz de poder ouvir a minha eterna orientadora. Flávia Rosa é um exemplo de docente orientadora da UFMA e eu concordo plenamente. Nossa! É uma guerreira, é uma guerreira. E ela orientando a nota mil, super bacana. É, imagino. Tá, então saudando aqui nossos alunos da disciplina de computação e ética na sociedade, né? Computação e ética na sociedade contemporânea é o ciclo, né? Computação, ética e sociedade. É a disciplina, né? Que a gente faz em parceria com esse ciclo de palestra. E está sendo gravada e posteriormente a gente vai subir lá no nosso canal do YouTube do Onda Digital e a palestra vai ficar disponibilizada, né? Junto com as outras, certo? Bom, então eu vou pedir para Júlio, né? Que é o assistente aqui, a docência, né? Que está fazendo estágio de docência com a gente, apresentar a professora Flávia. Flávia, a gente vai deixar você aqui à vontade. Nosso horário vai até às 8h20, porque os alunos têm aula depois, né? Alguns, mas se estender um pouquinho, a gente não tem problema ficar aqui, vai depender da sua disponibilidade. E, enquanto você falar, eu vou, né? Desligar a câmera, mas estamos aqui na sala juntos. Tá bom? Então, de novo. Você. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Já sentimos falta da nossa anfitriã de Frida, né? Que teve que se ausentar hoje, dando as boas-vindas aí à nossa palestrante Flávia Goulart. Ela que é diretora da editora da UFBA desde 1997, é responsável pela implantação do repositório institucional da UFBA, graduada pela FACOM, mestre em ciência da informação e doutora em cultura e sociedade pelo programa multidisciplinar da Faculdade de Comunicação da UFBA desde 2011, e é professora titular da UFBA. Então, dando aí as boas-vindas, seja muito bem-vinda, professora Flávia, o palco é todo seu e estamos aqui para contribuir quando precisar. Fica à vontade. Bom, é uma alegria trazer esse tema que eu considero muito importante e que, de fato, mostrou que, durante a pandemia, o repositório foi responsável, né? Por contribuir, para que os professores tivessem possibilidade de acessar os livros de suas autorias e os alunos acessarem no momento que a gente ficou sem biblioteca e, de fato, o acervo digital de livros da UFBA ainda não é um acervo muito robusto e o repositório e outras bases e outros repositórios de outras universidades realmente salvaram um pouco essa situação, né? Então, o repositório, eu digo sempre o seguinte, que eu tenho, assim, um orgulho até pela implantação do repositório, por ter contribuído com essa implantação para a instituição que sempre me deu todas as oportunidades, né? Eu fui graduada pela UFBA, mestra pela UFBA, doutora pela UFBA, hoje eu sou professora titular, quer dizer, toda a minha trajetória foi na Universidade Federal da Bahia, foi ela que me deu todas as oportunidades e eu consegui também me colocar sempre à disposição e aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível e no doutorado eu já vinha pesquisando um pouco sobre a questão do acesso aberto, até porque o meu mestrado eu tratei da questão do uso de cópias nas universidades e, para mim, um caminho possível seria justamente a gente democratizar, né? o acesso à produção científica da instituição. A gente disponibilizando esse acervo em acesso aberto, a gente estaria, de fato, democratizando, dando a possibilidade dos alunos, dos docentes também acessarem, né? Toda a produção científica da instituição e, por outro lado, o repositório ainda seria uma vitrine, uma grande vitrine dessa produção da UFBA. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho desse contexto, né? Então, a gente, a produção do conhecimento, esse processo, ele ocorre através da comunicação científica, ou seja, o que nós fazemos ao pesquisar, ao publicar, ao apresentar a nossa pesquisa no evento, a publicação dessa pesquisa em anais, em periódicos, isso está no contexto da comunicação científica. E, claro que esse ciclo, ele envolve pesquisadores, né? E essa pesquisa, ela é retroalimentada por novas pesquisas, esses dados precisam estar disponíveis para que outros tenham acesso, e isso é o que hoje se discute tanto, que é a ciência aberta, né? Nós termos repositórios de dados, de dados brutos, que, de fato, possibilite que eu não preciso retomar um levantamento de dados que já existe, que já foi feito. Eu vou ter os dados disponíveis, os dados brutos das pesquisas disponíveis nesses repositórios de dados, e eu posso utilizar a reutilização desses dados, é que, de fato, é a questão que hoje se discute, né? A questão principal da ciência aberta. E o acesso aberto, ele está dentro desse grande guarda-chuva, que é a ciência aberta. E os repositórios, obviamente, também estão dentro, os portais de periódicos também. Então, como diz aqui Volpato, ele diz o seguinte, que a pesquisa, quando não publicada, ela é irresponsabilidade social, pois o conhecimento passa a ser científico quando o acesso por parcela significativa da comunidade científica. Então, se nós pesquisamos e não damos acesso ao resultado dessas pesquisas, sobretudo nós que fazemos parte de instituições públicas, onde o investimento é público para pesquisa, nós estamos realmente deixando de cumprir com todo esse processo que faz parte do ciclo da comunicação científica. E por que o acesso aberto e o acesso aberto a quê? Então, é essencial... Há um grande número de artigos publicados por ano, o número de periódicos científicos, eles crescem a cada ano. Então, é essencial para esses artigos, que eles estejam em acesso aberto, embora saibamos que existem muitos periódicos, principalmente periódicos na área de saúde, que cobram por essa publicação, por submissão e por publicação, e essas cobranças são cobranças absurdas, valores altíssimos. E opcional, a comunicação de teses, dissertações, relatórios, papers, artigos não revistos, monografias. E não aplicável, o acesso ao livro não é aplicável a livros sobre os quais os autores pretendem obter receitas ou textos não acadêmicos, como notícias ou ficção. Ou seja, se o autor, ele... A gente se entender, muitas pessoas têm sempre aquele receio assim, vou publicar, deixar meu conteúdo em acesso aberto, vou perder meu direito autoral. Vocês não perdem o direito autoral. Existe o direito autoral, ele está dentro de um outro escopo, que é a propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual, ela é intransferível, é sua. E você faz contratos, na hora que você vai publicar alguma coisa, você faz contratos em torno do direito autoral. Então, você faz, por exemplo, eu vou publicar um livro pela editora, por uma editora. Então, eu vou firmar um contrato com aquela editora. E o correto é, vou ceder para uma edição. Você não vai ceder seu direito autoral da sua publicação inteiramente para a editora. Você vai ceder para aquela edição. Então, você vai assinar um contrato para aquela edição. No caso do que a gente disponibiliza em acesso aberto, existem várias modalidades, mas o mais usual é o Creative Commons, que é aqueles dois Cezinhos. A gente tem uma plataforma, quer dizer, um site, onde vocês podem cadastrar sua produção lá e estabelecer que tipo de acesso vocês dão àquela sua produção, àquele seu desenho, à uma ilustração. E, assim, a gente não perde a propriedade intelectual, será sempre nossa. Uma questão também, às vezes, de preservação, às vezes as pessoas perguntam muito. Ah, eu escrevi um livro de poesia, por exemplo. Ou então, eu escrevi um texto que pode se tornar uma letra de uma música. No Brasil, a lei do direito autoral não nos obriga a fazer nenhum tipo de registro da obra. Mas isso é possível. Antigamente, a gente fazia o registro da obra na Biblioteca Nacional. Hoje, nós fazemos o registro da obra na Câmara Brasileira do Livro. Então, no site da Câmara Brasileira do Livro, que é um órgão que congrega editores, livreiros, distribuidores de livro. É representativo da classe que lida com o livro. Sim, o software livre, ele está nesse guarda-chuva também, Débora, da ciência aberta. E aí, você pode também, uma possibilidade, é você ir no cartório e registrar aquele documento como seu. Para que, se alguém, por um acaso, pegar aquela sua letra da música que você escreveu e gravar aquela música dizendo que é da autoria dele, você tem como provar que não, que aquilo você, no momento que você viu aquela letra, você registrou no cartório e comprova que ela é de sua autoria. Não é uma exigência da lei, mas vamos dizer, isso facilita num processo de plágio, por exemplo. Processo de plágio, isso é um facilitador. Por que o acesso aberto? O acesso aberto, ele vai aumentar a visibilidade, o acesso, a utilização, a reutilização e o impacto dos resultados de pesquisa. Acelera e torna mais eficiente, claro, o progresso científico. Por quê? Porque se eu tenho acesso a várias outras pesquisas que estão sendo realizadas dentro da mesma temática daquela que eu realizo, com certeza eu terei acréscimos a fazer a minha pesquisa, assim como a minha pesquisa servirá para outros, que é muito difícil você ter duas pesquisas idênticas com mesmo abrangência, com mesmo resultados. Então, até para você fazer um estudo comparativo, é preciso que a outra pesquisa também esteja disponível. Melhorar a monitorização, avaliação e gestão da atividade científica. Fornecer feedback para o aperfeiçoamento da produção do pesquisador. Uma coisa muito interessante, eu quando fiz o meu doutorado, porque justamente a implantação do repositório foi fruto do doutorado, foi do processo do meu doutorado, que foi justamente, eu tratei da questão de uma política de acesso aberto para a universidade, com a implantação do repositório. Então, antes de eu concluir o doutorado, em setembro, nós inauguramos, entre aspas, colocamos o repositório ativo, em abril eu defendi a minha tese. O projeto piloto do repositório foi justamente com os livros da Edufba. Então, nós temos essa particularidade em relação a todos os outros repositórios, eu diria, daqui do Brasil, pelo menos. Porque, geralmente, os repositórios, eles são criados para se disponibilizar teses, dissertações, monografias, e nós iniciamos com o livro. Por quê? Porque, na minha defesa, com relação ao projeto piloto do seu livro, foi justamente pensando em legitimar para os autores essa questão do direito autoral. Então, assim, o livro seria o melhor exemplo para a gente disponibilizar no repositório e os autores começarem a perceber que, com a disponibilização, não significava que eles perderam o direito autoral. Ah, mas podem copiar o livro. Sim, podem copiar, mas, assim, a rede facilita a cópia, mas ela facilita também para que a gente detecte o plágio. Então, hoje é muito mais fácil. Além de você ter mecanismos tecnológicos para isso, você tem programas próprios para a detecção de plágio, é muito fácil você encontrar na rede um plágio de algo que você escreveu. Enfim, a tecnologia para o bem e para o mal, é claro. E qual a realidade que a gente... Do contexto hoje, hoje não, que já vem vindo. Um crescente aumento da informação científica, aumento contínuo do preço dos periódicos, foi justamente essa questão do aumento do valor das assinaturas dos periódicos, que desencadeou um processo que partiu... É muito interessante, eu acho muito interessante a questão do início do acesso aberto, porque foi algo que partiu, gente, dos produtores da ciência, dos autores, dos pesquisadores, foram eles que disseram basta eu não vou mais publicar nesse periódico que cobra para eu publicar meu texto e depois cobra da minha instituição para que ela tenha a assinatura desse periódico disponível. Então, eu desenvolvia minha pesquisa numa instituição, usando os laboratórios e toda a infraestrutura dela, eu pagava para publicar, geralmente a própria instituição pagava e depois a instituição pagava novamente para poder ter os periódicos disponíveis. Então, esse movimento, ele nasce... foi na área de física, nos Estados Unidos, e daí esses autores, esses pesquisadores, eles então passaram a publicar seus artigos em construir um ambiente virtual para que eles próprios pudessem publicar os seus artigos em acesso aberto. E aí vem todo o desenvolvimento do... Em 2002, você tem alguns tratados internacionais e o Brasil, em 2005, ele publica um primeiro manifesto relativo ao acesso aberto. Quem tomou a frente, teve essa iniciativa, foi o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, o IBICT, e assim o Brasil foi inserido nesse contexto do acesso aberto. Então, antes de nós termos o open access, o acesso aberto, havia uma insatisfação em todos os níveis. Autores e pesquisadores, pois seus trabalhos não tinham a circulação esperada, o pouco acesso pelos seus pares, a visibilidade, o impacto, que é o que todo mundo deseja, e o reconhecimento e, consequentemente, o prestígio, isso também ficava restrito a muito poucos. A cessão exclusiva de direitos em troca da publicação impedia que o autor tivesse poderes sobre o seu trabalho, ou seja, ele não podia distribuir nem autoarquivar, ou seja, no momento que ele publicava um determinado artigo num periódico, ele ficava preso àquele periódico. Então, nem a sua instituição tinha acesso, salvo por assinatura do periódico, pagando a assinatura do periódico. Também, leitores, os leitores, que eram também os pesquisadores, não tinham acesso a toda a literatura científica de quem necessitavam. E as bibliotecas, elas continuavam sem poder satisfazer a necessidade dos seus usuários. e as agências de fomento também não tinham controle da produção científica que financiavam. Ou seja, repetindo o exemplo que eu dei, uma agência de fomento financiava uma pesquisa, a pesquisa era desenvolvida em um ambiente público de uma instituição, mas, na hora de publicar, publicava num periódico pago e sem acesso aberto. Então, como fazer uso do acesso aberto? Eu vou tratar aqui só de duas vias. Hoje já existem mais duas, além da Via Dourada e a Via Verde. A Via Dourada, acesso aberto na própria publicação do periódico científico eletrônico, e a Via Verde, é sinal verde dos editores para que os autores depositem seu trabalho em repositórios digitais. Ou seja, a Via Dourada é a via da qual fazem parte os portais de periódicos. A Ufiba tem um portal de periódicos, ela tem mais de 30 periódicos disponíveis, né, nas diversas áreas do conhecimento. E a Via Verde é justamente o que nós fizemos com o repositório da Ufiba depois da sua implantação. Primeiro, a gente lançou esse repositório com esse conteúdo oriundo da produção da editora da Ufiba, dos livros, e depois nós criamos uma equipe, né, com apoio total na época da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e nós fomos buscar nos diversos portais de periódicos a produção dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, docentes, discentes, que estavam dispersas em vários portais de acesso aberto. Então, a gente só pode trazer para... trazer conteúdo para povoar o repositório daqueles portais cujo contrato de direito autoral permitia que fosse, de fato, dado acesso a seus autores para que eles pudessem colocar essa produção em repositórios digitais. Gente, se quiser interromper, fiquem à vontade, viu? Eu, às vezes, me esqueço ali de olhar para o chat, mas aí Débora e Júlio podem sinalizar. Tá bom. Então, o repositório, ele é considerado, então, essa via verde, né? Ali, Davilene já colocou um artigo que nós publicamos no periódico de acesso aberto, obviamente, que trata dos 10 anos do repositório, né? O ano passado, o nosso repositório completou 10 anos, ele foi implantado em setembro de 2010. E aí, o que é, de fato, esse nome, né? Que a gente, muitas pessoas ainda acham um pouco estranho, repositório institucional. Então, o livre acesso a toda literatura científica não tem apenas valor substancial para os investigadores financiados por órgãos federais, enquanto leitores, mas para outros cientistas. além de ser um ganho para a ciência e suas contribuições para a economia e para a sociedade. Ou seja, isso não é propriamente a definição do repositório, tá? O título está errado, mas é assim, é o contexto do repositório, é o que um repositório possibilita, né? E o que são esses repositórios digitais? é um provedor de dados que é destinado ao gerenciamento de informação científica constituindo-se em vias alternativas de comunicação científica. O tipo de repositório digital é determinado pela aplicação e pelos objetivos aos quais ele se destina. Por exemplo, eu posso ter um repositório temático, ou seja, ele é um repositório que trata apenas do COVID. vamos pegar o que está no ar, né? Então, criar um repositório apenas que trate do COVID. Então, se trata de um tema específico, ele é um repositório temático. E, no caso do nosso, de uma instituição, o nome já diz, ele é um repositório institucional. E o importante também é que existe toda uma preocupação com a preservação do documento. Então, no caso nosso da Ufiba, nós temos um servidor que é um servidor exclusivo para o repositório. Na ocasião que eu iniciei o doutorado, aconteceu um edital do próprio BICT, apoiado pela FINEP. eu entrei com o projeto e nós fomos contemplados, tanto que nós fizemos parte do projeto piloto dos repositórios institucionais do Brasil. Nós fomos uma das cinco instituições, acho que foram cinco, instituições que participaram, que participou desse edital e foi contemplado. tem também repositório central, várias pessoas podem colaborar e contribuir com o mesmo documento que está guardado no lugar central e canônico. E repositório de preservação, esse é um repositório, por exemplo, nós temos uma comunidade dentro do nosso repositório institucional que é uma comunidade que tem um pouco esse perfil de preservação, porque ela tem vários documentos digitalizados de matérias de jornais, de notícias, de documentos importantes sobre a UFBA, que foi um trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa do curso de Arquologia da UFBA. Aqui também a gente tem uma classificação de repositório quanto à finalidade e quanto ao tipo de documento. Ele pode ser um repositório acadêmico, administrativo, técnico, misto, o nosso, nós temos também alguns documentos administrativos, alguns relatórios. E quanto ao uso, ao tipo do documento, você pode ter um único tipo de documento, uma diversidade como é o nosso. O nosso, nós temos uma tipologia grande de documentos, que nós temos teses, nós temos dissertações, nós temos TCC, artigos de periódicos, capítulos de livro, livros na íntegra. E temos também algo que é muito legal para o repositório e para a instituição, e para a instituição, no caso, a nossa instituição, e isso foi uma coisa assim que na época eu fiz questão de tratar muito na minha tese, foi a possibilidade de termos imagem e imagem e movimento. Por quê? Porque nós temos, a UFBA, ela tem essa particularidade de ter quatro cursos, que são cursos na área de artes, inclusive assim, o curso de artes plásticas, é um curso que tem mais de 100 anos de criado, ele é anterior à criação da própria universidade. Nós temos curso de teatro, música e dança. Então, são áreas cuja produção é uma produção artística, é uma produção que requer movimento, imagem, então, você pode criar um concerto que foi, por exemplo, o TCC de um determinado aluno foi uma produção musical de música, então, ele pode disponibilizar esse conteúdo no repositório, assim como uma peça de teatro, ela também pode ser disponibilizada. Como o repositório aberto melhora a monetização? bom, Felipe, essa é a grande questão, nós precisamos continuar, para nós continuarmos a disponibilizar os conteúdos em acesso aberto, nós precisamos ter algum financiamento na primeira ponta do início da pesquisa, então, a pesquisa precisa ser financiada, obviamente, e a gente precisa também ter algum recurso quando esse projeto para pesquisa é pensado, já se incluir a possibilidade de publicação num repositório, por quê? Porque nós não vamos ter nenhum retorno financeiro dessa disponibilização, o retorno vem de outras formas, eu quando fiz o doutorado, eu fui fazer o sanduíche, uma parte da pesquisa, na Universidade do Minho, em Portugal, porque eles foram a primeira instituição de língua portuguesa a implantar um repositório e foram eles que fizeram a tradução do software livre que a gente usa, que é o The Space para o português, e eu fiquei assim, bem impressionada porque eu fiz a entrevista, lá eles têm uma categoria que é pesquisadores, você tem professores e você tem pesquisadores, e você tem dentro da própria universidade centros de pesquisa, esse centro que é o principal centro lá, era um centro de pesquisa na área de biologia, a produção desse centro fez parte do projeto piloto do repositório da Universidade do Minho, o software eu vou escrever aqui, é o The Space, sobre essa semana que ele vai para a versão, para a oitava versão, a gente está atrás a décimo, a gente está com a versão de implantação, o STI está tentando atualizar, mas a gente não vai chegar no oito porque a passagem, vocês sabem mais do que eu que são da área, mais ligada à área de tecnologia, sabe que essas passagens não são tão fáceis e não podemos pular do um para o oito, a gente tem que ter umas intermediações. bom, então, por exemplo, no caso da editora da Ufiba, por conta da própria pandemia, ocorreu uma inversão, nós disponibilizamos vários livros, primeiramente em acesso aberto e depois é que nós fomos ter a versão do livro impresso, porque se tornou, obviamente, com o trabalho à distância, em home office, a gente tinha como preparar o livro todo, mas nós não tínhamos ainda como fazer a impressão desses livros, porque esses livros são impressos por demanda na própria editora, em equipamentos que são alugados pela universidade para essa finalidade, e outras finalidades também, outros usos. somente em maio foi que nós retomamos a atividade de produção, então, a gente, inicialmente, os livros ficavam prontos, a gente disponibilizava, e também muitos professores passaram a solicitar livros que ainda não estavam no repositório para colocar no repositório. Eu creio sempre o seguinte, que quando a gente disponibiliza o livro no repositório, embora esse livro seja disponibilizado em acesso aberto, o aluno, qualquer usuário, qualquer professor, qualquer docente, técnico, qualquer pessoa no mundo inteiro pode acessar aquele conteúdo. Só que, assim, algumas pessoas ainda preferem o livro impresso, então, elas descobrem o livro através do repositório, e depois vão buscar a aquisição desse livro impresso através dos canais. E aí foi outra reviravolta que nós tivemos que fazer por conta da pandemia. A gente não estava ainda, nosso comércio da editora era totalmente voltado para o comércio presencial, sobretudo, para eventos, e de repente nós tivemos que se adequar totalmente a isso e nos render inclusive a Amazon, que é bastante severa em termos de percentuais. Nós estamos hoje na estante virtual, tem também uma livraria em São Paulo, que é a livraria 30%, que também tem vários livros nossos, e estamos na Amazon. Só que existem algumas fragilidades, como a fragilidade que nós estamos vivendo no momento. Nós tivemos um problema com o uso do correio, porque a gente usa o correio que é contrato da Ufiba e nós tivemos que suspender essa semana, essas duas semanas, pelo menos pela Amazon, a gente está suspenso. E essas plataformas são extremamente rigorosas em termos de avaliação. Então, nós somos avaliados desde o pacote que a gente manda ao atendimento, a rapidez na remessa, e se você é mal avaliado, você termina saindo da plataforma. Na verdade, o nosso estoque não está na Amazon. Nós fazemos o que nós chamamos de marketplace. Na hora que você acha o livro da Edufiba e você quer comprar esse livro, nós vamos atender aqui para o Salvador pela editora da Ufiba. Então, além de utilizar esses canais, nós passamos a vender, gente, até pelo WhatsApp. E tem funcionado muito bem. O WhatsApp a gente faz vendas para Salvador. A entrega é super rápida, até eu entro na roda para fazer a entrega. Todo mundo ajuda, quem tem carro vai lá, vai no meu caminho, hoje você leva esse, leva aquele, leva aquele outro. E assim a gente conseguir dar a volta por cima em 2020. aqui também já tem uma classificação quanto ao tipo de objeto digital, o que eu falei, pode ser texto, pode ser imagem, som, e uma reflexão sobre a questão do repositório institucional. um repositório institucional para, justamente, para produzir o corpo de literatura científica em acesso aberto, que constitui o objetivo final e que proporcionará, além do progresso científico, mais rápido, mais ciente, mais avaliação, uma melhor avaliação da própria ciência, ajudar a instituição a cumprir também sua missão, de disseminar os resultados de suas pesquisas, dotar a instituição de ferramentas para analisar e gerir sua produção científica e ajudar a instituição sobretudo a aumentar sua visibilidade e seu impacto. por quê? Porque o conteúdo que está disponível, ele será acessado mundialmente, inclusive, nós temos os dados estatísticos, então, por exemplo, minha tese está lá no repositório, meu livro que foi, que deu a origem da minha dissertação, originário da minha dissertação, também está lá em acesso aberto. então, eu posso mensalmente, todo dia, verificar, deixa eu ver lá, quem é que acessou hoje minha tese, será que acessou minha tese? Aí você tem umas surpresas, de repente, foi uma pessoa de um país que você nunca imaginou que acessaria a sua tese, e está lá dizendo, qual foi a gente que acessou, quantas pessoas acessaram, é muito interessante esse termômetro, essa possibilidade desse termômetro. E voltando, eu comecei a contar o caso do Instituto de Biologia, e entrei com outra história e não concluí. Então, quando eu entrevistei o pesquisador, que era o coordenador desse centro de pesquisa lá de Portugal, da Universidade do Minha, ele me disse o seguinte, que o repositório se via de termômetro, justamente por conta dos dados estéticos, por conta de você ver quem que está estressando aquela produção, você saber se aquela pesquisa teve uma aceitação realmente ampla e o termômetro principal nisso, qual é o país? Quando, segundo ele, quando o maior número de acessos ocorreu a partir dos Estados Unidos, podia ter certeza que aquela pesquisa ia ter bastante sucesso, os envolvidos na pesquisa seriam convidados para participar de eventos, de bancas, então, é a visibilidade, bom, o Google Acadêmico presta um pouco de papel porque você acessa é a produção, ele não é um repositório, ele linka a sua produção quando você faz a busca, primeiro você precisa estar inscrita, você precisa estar disponibilizando o que você produz lá no Google Acadêmico, é muito interessante isso, inclusive, Felipe, eu disponibilizo o que eu produzo através do Google Acadêmico e também fiquei muito surpresa outro dia com o número de acessos em determinadas produções minhas, né, a gente às vezes, eu nunca me preocupo muito com isso, eu precisei desse dado para passar para o meu, o programa de pós-graduação ao qual eu estou vinculada, então, tem um índice que o Google Acadêmico calcula, que é o índice A, né, então, isso é importante para avaliar um dos programas de pós-graduação, né, enfim, a gente produz não só para disseminar, mas também para contribuir para avaliação, né, dos programas de pós-graduação da universidade, é muito importante que nossa produção esteja realmente disponível. Então, aqui é a cara, né, do nosso repositório, de fato, a gente precisa atualizar, já tem uma proposta nova, um design novo, mais atual. Nós passamos, a Edufa terminou sendo um pouco assim, vamos dizer, uma tia-avó do repositório, acho que a essa altura me considero uma tia-avó do repositório, e criamos alguns mecanismos na época para divulgação dessa, desse eúdo que estava no repositório, e um mecanismo é esse, o alerta, e semanalmente quem tem e-mail UFBA recebe pela lista todos o alerta, a gente escolhe três temas e esses temas são descritos brevemente, e linkamos a produção que há no repositório sobre aquele tema. Bom, aqui estão os nossos dados estatísticos, os dados vão até 2020, para mim está bem bom, hoje a gente tem quase 5 mil usuários dia, e uma diversidade de documentos e uma coisa assim, muito interessante que aconteceu esse ano, agora, em plena pandemia, é que nós chegamos a 700 livros da Edufba em acesso aberto. isso aconteceu no mês de abril, a gente agora já ultrapalou esse número, então, isso é uma alegria imensa, né, editora, para a universidade, você realmente se orgulhar da instituição ter disponibilizado essa quantidade de livros e que contribuiu enormemente neste momento, né, de bibliotecas fechadas, muito tempo de livrarias fechadas, então você não tinha de fato acesso a livros digitais, salvo aquelas bibliotecas que têm esse acervo, ou adquirindo, né, através das livrarias, sobretudo da Amazon. desculpe, gente, que eu pedi aqui para fechar, porque estava um pouquinho de barulho, então, orgulho grande para a Edufiba, né, isso, e também tivemos uma experiência inédita na forma de produzir o livro em 2020, né, que foi o seguinte, nós recebemos uma proposta do grupo Covida, que é um grupo interinstitucional, interdisciplinar, né, que desde o início da pandemia desenvolve a pesquisa relativa ao Covid, a Ufiba está participando desse grupo, a Fiocruz e outras instituições, e eles traram a proposta de um livro, só que eles queriam publicar esse livro capítulos por capítulo, à medida que os títulos fossem ficando prontos, é o que a gente chama em periódicos do ahead of print, então, o periódico não segue ele não fecha os números, né, ah, o número desse, esse volume, aliás, esse periódico, nós teremos dez capítulos, esse, 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 aí você espera tudo ficar pronto e aí publica, mesmo que eletronicamente. Outros periódicos, já há algum tempo, eles fazem justamente o número, o volume, a medida que os capítulos, os artigos sendo produzidos e passando pelo fluxo, né, da edição, eles vão sendo publicados. Nós inovamos e fizemos isso, gente, com o livro. Então, nós produzimos esse livro, inclusive, os capítulos não são publicados em uma ordem, a gente publicou o capítulo dois e o capítulo dez, porque foi o capítulo que o autor conseguiu agilizar ou então era um tema que já estava como uma pesquisa concluída e precisava ser publicada. E aí, o que é que a gente fez? Minha preocupação sempre é quem? O leitor, o usuário, a pessoa que vai acessar, entendeu o documento. Então, nós criamos no auditório, esse livro está lá, ele agora já está também por capítulo e já está todo unido no volume único. Então, à medida que a gente foi publicando os capítulos, a gente colocava na folha inicial do capítulo, além do título do capítulo, o nome dos autores, os créditos dos autores e a forma de referenciar aquele capítulo, ou seja, fazia referência usando a BNT, dizendo, o autor do capítulo, o título do capítulo e o título do livro, ou seja, aquele capítulo estava dentro de um livro e atribuímos DOI por capítulo para cada capítulo do livro. E, obviamente, atribuímos também o ISBN, o DOI, é um, acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje é muito usual para periódicos. A UFBA, por exemplo, atribui para todos os seus periódicos o DOI, porque o DOI é justamente o número de preservação. É esse, muitas vezes a gente citou um determinado artigo e colocamos ali o link. Depois, você vai lá, já não está mais naquele lugar. o DOI é justamente o indicativo da preservação, ele fica em uma grande espécie de repositório também, que vai preservar o documento. A gente usou isso para esse livro, usualmente a gente não usa para livros, até porque, assim, o livro, militariamente, ele é um livro impresso e o DOI ele vai a arte digital. Então, foi uma experiência nova para a gente, mas super bem sucedida. Nós já estamos no volume 2 do livro, publicando dentro da mesma forma como publicamos o volume 1. Agora, o volume 1, a gente está submetendo para ele ir para o Cielo Livros, a Edufiba também faz parte, o Cielo Livros, ele é uma plataforma, um banco de dados de livros digitais, também com possibilidades de venda, então nós escolhemos quais são os livros que a gente quer colocar disponíveis para serem vendidos e aí eles são vendidos através da Amazon, do Google Play, do Kobo e esse recurso oriundo da venda ele realimenta esse projeto. Esse projeto ele requeriu um investimento muito elevado na época porque a plataforma, o Cielo existia é para periódico, o Cielo Livros foi desenvolvida uma plataforma com tecnologia específica para livro e aí três instituições foram essas três instituições quem bancou financeiramente esse desenvolvimento e a Universidade Federal da Bahia foi uma delas através da editora. Eu na ocasião para conseguir o recurso entrei com o projeto na FAPESG, conseguimos esse recurso então participamos nós a editora da Fiocruz e a editora da Unesp. Hoje nós já temos cerca de 20 e poucas editoras universitárias e instituições de pesquisa que fazem parte do Cielo, do Cielo Livros e eu recentemente fiz um estudo justamente pegando um estudo comparativo de 2019 e 2020 para verificar se de fato durante o período da pandemia se houve um aumento no acesso aos livros que estão disponíveis no Cielo Livros. Nós pegamos apenas os livros que estavam em acesso aberto. De fato, gente, houve um aumento de 54% no número de downloads durante o ano de 2020 comparativamente ao ano de 2019. Então, assim, a gente fica extremamente gratificado por isso, extremamente gratificado por fazermos parte de um projeto como esse que busca democratizar o conhecimento num país com tantas dificuldades, com tantos problemas socioeconômicos e a gente poder dar acesso a tantas publicações. De fato, o que a gente precisa é uma maior mobilização para a divulgação do repositório. Isso, a gente precisa, nós fazemos postagens no próprio Instagram da editora durante o mês. Tem o Instagram, quem não segue a editora, siga, porque a gente sempre faz promoções e indicamos esses livros pelo menos duas vezes por mês e a gente faz postagens relativas ao repositório. Então, eu creio que cheguei ao fim da minha apresentação e espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído. Quem não conhecia o repositório, passe, então, a sala, vai fazer boas cobertas, vá também ao Cielo Livros e vocês vão descobrir lá um mundo de opções, inclusive, o Cielo Livros, ele tem a possibilidade de você baixar apenas o capítulo que você quer, um capítulo, dois capítulos, ele está também disponível por capítulos, os livros ficam disponíveis por capítulos. E é isso, estou aqui disponível, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigada, Flávia. Eu acredito que para alguns que estavam aqui foram novidades, então, quem é que já, alguém aqui ainda não acessou o repositório, poderia finalizar aqui para a gente, só para ter uma ideia? Eu não tinha acessado, não sabia. Júlio, você também não? Eu sinto muito. Júlio, é da pós-inagulação, por isso que é. Apesar de estar na pós, de certa forma eu sou recente na UFBA, mais ou menos recente. Mas, eu acredito que é mais, talvez pela quantidade de e-mails que a gente recebe, provavelmente eu já recebi algum e-mail falando sobre o repositório, mas, devido a enxurrada de e-mails que a gente... No início, Flávia, a gente não entende muito bem a vinculação do alerta com o repositório. É verdade. Pois é, mas, em relação a, às vezes, a gente receber muito e-mail, a gente acaba não prestando atenção em certos detalhes, aí provavelmente já recebi esses alertas, mas eu posso simplesmente ter ignorado, então pode ser uma falha minha, na verdade, mas confesso que não tinha acessado ainda. Tem um pessoal falando no chat também que não tinha acessado, até já... Na verdade, eu posso dizer que eu acessei hoje, né? Porque eu acabei de colocar aqui, né? E acessei, acessei, inclusive, o próprio Cielo ali que a nossa palestrante comentou sobre a possibilidade de a gente fazer o download de capítulos de livro, né? Que de fato é uma necessidade, né? Como professor, por exemplo, geralmente surge uma disciplina que a gente não tem aquele conhecimento ou uma aula com tema diferenciado e a gente precisa ter um livro a mais que a gente não teve o cuidado de comprar até aquele momento, né? Então, isso é uma oportunidade, né? Um ambiente bem favorável para esse tipo de cenário. É, quando eu conquisei sobre a questão do uso de cópias na universidade, né? Que foi meu mestrado, de fato, eu... a minha hipótese era que nós professores éramos os responsáveis pelos alunos copiarem, né? Tirarem as cópias, porque nós criávamos a tal pasta do professor, né? Que era aquela pasta lá física que ficava com material e alunos. A minha grande preocupação, porque eu estava do outro lado da história, eu produzia livros, era porque os alunos iam lá, eliminavam a folha de rosto, porque era uma página a mais que ia ter que pagar para tirar cópia, claro, a outra página... Aí, a gente tirava das páginas que teriam que ler. E aí, o que é que isso... O que é que acontecia? Você nunca iria poder reaproveitar aquele material, porque você não sabia nem de onde é que você tirou. Você lia para aquela aula, você lia para aquela prova e, provavelmente, no final do semestre, ia para o lixo. Então, isso era uma preocupação grande que eu tinha. Só que depois também, na minha pesquisa do mestrado, eu fui descobrindo uma série de questões que me preocuparam na ilha. Uma delas é o limite de número de exemplares de livro que o Pico MEC indica para a biblioteca. A proporcionalidade entre o número de alunos e um livro é 10%. Então, se eu tenho uma turma entre esses alunos, eu só preciso ter cinco exemplares. E, na hora da prova, como é que fica a história? Livro não sai, você vai para a biblioteca, não consegue estudar. Então, hoje, a gente tem um mundo paralelo de livros escaneados, porque existe um mundo paralelo dos livros escaneados, a gente sabe disso. Mas a gente tem também locais, litimos, como são os repositórios, que esses livros estão disponibilizados, pelo menos o nosso, cuidadosamente. Todos têm resumo, tem um resumo na página inicial. Nós temos também uma coleção de livros no formato EPUB, que é aquele formato que se adequa ao suporte, diferentemente do PDF, ele se adapta ao suporte. Eu posso baixar no celular, ele vai ter 500 páginas, porque a letra vai ficar do tamanho legível para mim. Se eu baixo no computador, o número de páginas reduz, por quê? Porque ele vai se adequando ao suporte. Esse formato é incrível, ele é muito pouco usado. E essa nossa coleção, ela só é nesse formato. Tanto que a gente colocou um tutorial, porque para você baixar e ler o livro no formato EPUB, você precisa ter um programa leitor. Mas é um programa leitor da Adobe também, só que você precisa baixar. Então, como às vezes no celular você já tem muita coisa, muito aplicativo, você não quer carregar seu celular, você termina não baixando e termina não tendo acesso. E aí, isso não é apenas uma particularidade nossa do repositório. Com o Cielo, acontece a mesma coisa. A preferência das pessoas é pelo PDF. Agora, através da Amazon, a gente vende muitos livros nossos por conta do formato do Kindle. de retroalimentar para a gente incluir novos livros, a venda do que está lá. Nós não temos muitos livros à venda, temos poucos à venda, e a gente também pode assim, eu posso colocar inicialmente esse livro à venda por seis meses e depois tirar ele da venda e deixar ele em acesso aberto. Eu posso fazer isso também. Uma possibilidade. Então, é isso, gente. Eu, a partir de agora, acessem o repositório que eu explico muito. Bom, e eu sou, gente, extremamente grata para a Davi Lene, que foi me orientando. O tema dela, ela trabalhou sobre o repositório. Publicamos muitos artigos. Isso é importante porque os estudos que a gente faz sobre o repositório, com certeza, recrutem para que as pessoas vão lá e olhem, verifiquem aqueles dados que nós estamos apresentando. E Davi Lene agora já está com o pé no doutorado. Não será comigo, mas eu estarei ali vigilante. Sempre aí me disponibilizando porque ela foi, de fato, uma pessoa orientando, que muito me orgulha e sempre correu atrás, sempre sem limites para ela, viu? com certeza. Se quiser fazer uma fala da Virlina, pode completar alguma coisa aqui. É, até uma coisa que eu não tenho falado, viu, do repositório. Você que já está quase doutora também nisso. É. e, assim, é super importante que a comunidade UFLA possa acessar esse repositório, porque isso é que vai dar força e impulsionamento para que o STI possa colocar como demanda prioritária, né? Para a administração central, diante de tantas coisas que a gente tem que gerenciar e com poucos recursos, a gente vai privilegiar aqueles que estão em uma demanda maior. Então, se a gente não acessa o repositório, não faz o uso dele, ele vai ficando em um plano. Então, olha o que aconteceu. Deixando a ser prioritário aí. Exatamente. Então, olha o que aconteceu. A gente está com a versão 1 do The Space e agora já está disponibilizada a versão 8. Então, olha o... A defasagem. A defasagem, né? E para algo que a UFBA foi pioneira, como a professora falou aqui. É. Eu fiquei muito triste a semana passada porque eu... Nós, inclusive, recebemos a primeira premiação para repositórios. Fomos nós quem recebemos. o IBICT, né? Ele fez um desafio para que durante seis meses os repositórios povoassem os seus, né? Naquela época da criação, isso foi em 2011, para o povoamento dos repositórios. E eles iam premiar aquele repositório que tivesse o maior número de artigos científicos. Seria a UFBA, o repositório da UFBA. Nós recebemos esse prêmio. E hoje, nós não estamos no ranking dos dez. Por que a gente não está no ranking dos dez? Uma das questões, com certeza, é esse problema da versão. Eu não sei exatamente se é a versão um. Davi Lendo pode até saber. Mas, assim, a gente tem uma defasagem enorme de versão. O sistema de busca do repositório é um tanto quanto comprometido por conta da versão dele. entendeu? Os repositórios que têm uma versão mais atualizada, o sistema de busca é muito mais eficaz. E metadados é tudo. Sistema de busca é tudo no ambiente digital. É tudo. Então, é lamentável. É como também o caso da editora. A gente tem seis anos desenvolvendo a nossa livraria virtual própria e seria inaugurada em março de 2020. Veio a pandemia, o coração, a alma e tudo da universidade passou a ser a tecnologia e a gente deixou de ser prioridade. então, a gente agora está nos últimos... A gente está na versão 3.2, ela disse. Mesmo assim, a defasagem é grande. E assim, a gente agora está nos testes finais do nosso... da nossa livraria, novo site com a livraria virtual e o bacana é que nesse novo site a gente vai poder linkar o livro para o repositório. O livro da gente que está no repositório, você vai linkar a partir do nosso catálogo. Isso vai ser muito bom. Então, tem três anos que a gente entende, eu sei que realmente foi um totalmente inesperado, né? Foi também um aprender fazendo, porque não é uma expertise de uma instituição, desenvolvimento de uma livraria virtual, isso é uma agulha do palheiro. Aprender mesmo fazendo, mas a gente está ultimando isso, né? Enfim. Mas, assim, isso é fundamental para o ensino online, para o ensino remoto, entendeu? Então, você ter essa livraria virtual tem que estar dentro das prioridades, né? Nossa, isso é um... É a base, né? Para a gente. E, como sempre, eu gosto sempre de ressaltar que a Edufiba, ela foi também pioneira na publicação das duas versões, do livro digital e do livro impresso, não é isso, Flávia? Então, é assim, de um pioneirismo que a gente não sabe, né? Então, a gente precisa valorizar isso, né? É. E hoje a gente tem já, assim, uma preocupação, por exemplo, que é uma possibilidade já, né? Nós pensarmos... Bom, esse livro só vai ser eletrônico, tem tido muito essa... Esse livro só vai sair eletronicamente. e aí nós já pensarmos um projeto gráfico de uma forma um pouco diferenciada que não seja livro pensado para ser no suporte papel. Ou seja, vamos lançar agora um livro na área de arquitetura. É um livro que tem muitas imagens e tudo mais. Esse livro será apenas eletrônico, até porque seria inviável pela quantidade... É um livro de... quase 500 páginas com muitas imagens coloridas e tudo mais. Só que ele já foi pensado a sua arquitetura de página para algo que seria apenas digital. Então, Gabriela, que foi a designer que fez o projeto, jogou um tom no fundo da página para dar menos contraste do preto do preto e o branco. E ficou muito bom o resultado. Então, a gente também está avisando, está se aprimorando, está discutindo internamente. Agora, vai fazer uma nova capacitação para todo mundo para o formato EPUB, que é esse formato que é mais soltificado, vamos assim dizer. E todo mundo foi capacitado, mas não ficaram utilizando tanto. Então, perderam um pouco, a gente vai retomar agora, porque é o futuro, gente. Nós vamos começar a colocar os livros nesse formato. no novo site, vai ter a possibilidade de vender bem livros em formato digital. Nessa mesma possibilidade, lança primeiro, deixa seis meses no formato digital, depois coloca em acesso aberto. Recupera o investimento por publicar em outro livro. Essa estratégia de colocar as imagens com a qualidade de certa forma reduzida para que funcione melhor no meio digital, ela é adotada, inclusive, pelos próprios dispositivos da Amazon. Os candles, eles vêm com as imagens, ficam geralmente em preto e branco. Você consegue enxergar muito bem, interpretar as imagens, mas praticamente o livro todo é como se fosse em preto e branco. Então, eles já utilizam essa estratégia. Eu gostaria de saber se existe, da parte dos funcionários e representantes do repositório, se existe alguma estratégia para a divulgação desse repositório para, por exemplo, o público externo, porque o interno ainda tem um contato maior, conhece pessoas mesmo, mas para o externo não existe algum. A gente usa muito as redes sociais, as redes sociais da Edufiva, a gente tem o nosso Instagram e o Facebook, hoje mais o Instagram, ele realmente tem um número incrível de seguidores do Brasil todo e nós temos equipe de comunicação, então, por exemplo, nós fazemos essa semana mesmo, a gente já está com o planejamento do mês de junho pronto, então, agora em maio, no meado do mês, eu já faço todo o planejamento de tudo que a gente vai divulgar no mês seguinte, por quê? Porque muito do que a gente vai divulgar precisa de uma arte específica, de uma ilustração, então, é o pessoal de design que vai desenvolver, ou seja, o pessoal de comunicação, eles fazem o briefing, o texto e o pessoal de design desenvolve, então, casa a imagem com o texto. e sempre a gente pensa em postagens específicas sobre o repositório e de livros que estão no repositório. E em relação à publicação, quais são os principais critérios que são utilizados para alguém publicar algum material no repositório? Na educa, pronto, não, a gente não publica, eu não, eu não tenho uma linha de publicação específica para o repositório, eu tenho uma linha de publicações da Edufiva e que vão para o repositório, certo? Então, você vai submeter esse original, então, na página da Edufiva tem o processo, qual é o processo de publicação, ou a gente não tem, o nosso um edital que nós fizemos foi em 2019 que demos resultado em 2020. Hoje, com esse momento que nós estamos vivendo, com a questão de recursos e também com o fato de nós estarmos trabalhando em home office, fica muito difícil a gente tocar um edital desse, porque nós recebemos cerca de 90 originais, gente. Nós temos que mandar para no mínimo dois a três pareceristas, é um processo, eu quase adoeci no início de 2020, porque a gente precisava dar o resultado do edital de 2019 e veio a pandemia. E foi para mim um processo muito doloroso, porque eu queria dar o resultado, as pessoas cobravam o tempo todo e eu tive que parar e pensar que mecanismos eu iria usar para poder concluir esse edital. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa que era de comunicação, eu tive que apelar para o reitor, dizer, pelo amor de Deus, me ajude, o que é que eu faço? Eu preciso de uma pessoa que ajude agora nesse momento. E isso, trabalhando tudo online, e a gente lendo os originais, os pareceres, tudo disponível eletronicamente. Ó, Davi Laine, ela criou um blog que faz a divulgação do acesso aberto, né? O tema do blog é acesso aberto e também isso é uma boa contribuição para a divulgação, né, do repositório. Bom, então, assim, o livro que é submetido e tem a possibilidade, bom, eu só quero para o eletrônico, então, eu só quero porque eu só posso, vamos dizer, geralmente, a gente precisa ter alguma contribuição financeira para a publicação do livro. Essa contribuição financeira vem muito para a graduação, sobretudo, esse ano, porque os programas não tinham passagem aérea, não podiam comprar passagem aérea, não tinha seminário, não tinham uma série de gastos que, usualmente, ele tem, não tinha como fazer. E aí, muito foi investido para a publicação. Agora, batemos o nosso recorde, em 2020, nós publicamos cerca de 168 livros. Isso tem a ver com o momento de avaliação da quadrinha, dos programas de população. Então, foi uma loucura. A gente está, como prorrogou, por sorte, temos ainda, em conclusão, dois livros, ainda para o quadrinha. mas estão já no ponto de já ir para o repositório, até. São dois livros que, esses dois livros só serão publicados no repositório. Um é na área de arquitetura e um é na área de música. É isso, gente. Eu tenho uma pergunta como curiosidade. Eu tenho uma pergunta mais como curiosidade. Como é que funciona, por exemplo, para o autor? Existe um retorno financeiro para o autor de quem publica, de quem coloca esse material no repositório? O que é do repositório ou da UFB? O que é do autor? Enfim, eu não sei. Fazer essa diferenciação. O autor recebe o direito autoral dele em livros. Quando o livro é impresso, ele recebe em exemplares. E esses exemplares, ele pode comercializar, por exemplo, desses livros que nós damos esse ano, 2020. Tem um livro que é de um professor UFB. Esse livro, primeiro, ele foi para o repositório. depois que nós lançamos em papel. O autor, ele recebeu 100 exemplares, porque, na verdade, é o financiamento do programa de pós-graduação da UFB. Eles reteram quatro livros à Edufiba. E os livros foram aprovados e nós publicamos. E, pelo acerto, cada autor desses livros que foi um edital deles interno, ganharia 100 exemplares, receberia 100 exemplares. Esse autor já vendeu os 100 exemplares dele e já veio buscar mais 100 com a gente, porque ele já tem uma lista de pessoas que querem comprar. Do que ele vende após os livros do direito autoral, ele recebe 30% pela venda. do repositório não tem remuneração. A remuneração que ele recebe é uma moeda invisível que se chama visibilidade e prestígio. E, sim, maior possibilidade de ser citado, maior possibilidade de ser convidado para bancas, para seminários, para palestra. Então, essa moeda é uma moeda invisível. Então, e de ter o seu compartilhado, não é? E a satisfação de estar dizendo para o mundo o que pensa, o que pensou. Com certeza. Tem um autor que eu conheci o autor agora no lançamento. Ele é do Rio Mais Mal em São Paulo. É um livro sobre Ayahuasca. Ai, meu Deus, o nome do livro, o primeiro título. Esse autor incrível, ele também foi assim. O livro, os exemplares dele, ele vendeu, já entrou pelos nossos, daqui a pouco a gente já vai fazer uma nova, nossas tiragens não são grandes, são tiragens de 300, 400 exemplares, para poder a gente dar conta dessa quantidade de originais, a gente também não tem nem espaço físico para armazenar tanta coisa. E a gente trabalha também o pioneirismo da UFBA, que nós fazemos a produção do livro por demanda, ou seja, nós fazemos as capas, as capas ficam armazenadas na gráfica, à medida que o estoque vai rodando desse livro, a gente vai repondo, vai imprimindo o miolo. A impressão do miolo é super rápida porque é uma máquina que nós temos, uma máquina de grande porte digital, quer dizer, ela é locada e a gente prime super rápido. Aconteceu, só para vocês terem dimensão da história. No dia de um lançamento de um livro, o lançamento do livro era de tarde, de manhã, quando eu fui checar para ver os exemplares, para mandar, ia ser um lançamento no Museu de Arte Sacra, tinha esquecido de imprimir o livro. Aí, simplesmente, a gente respira a paz e manda imprimir e deu tempo. Meio dia, a gente já estava com os exemplares de impressos, o rapaz da gráfica veio, pegou, fez o acabamento, a capa, colar de capa e, 18 horas, o livro foi entregue no Museu de Arte Sacra para o lançamento. É muita emoção. é viver perigosamente. Ai, ai, pois é isso. Então, Flávia, muito obrigada. Nada. mais, né? Então, Flávia está sempre colaborando aqui com o nosso ciclo de palestras, né? Professora Frida hoje não pode estar aqui, ela está sempre recebendo, né? Então, hoje ela não, teve problemas de internet, né? Então, você entra na casa. Júlio, obrigada aí também pela recepção, obrigada Débora, obrigada aí aos alunos, né? Que ficaram aí participando, acessem o repositório, vocês vão descobrir assim um mundo de livros, literalmente, e de tese, de dissertações, enfim, é uma produção... é uma produção incrível da universidade, que a gente não tem nem dimensão, é muito, muita coisa mesmo. E também o Cielo Livros, vale a pena vocês conhecerem também. Então, uma boa noite para vocês, bom final de semestre, né? Esse semestre, a sensação que eu tenho é que foi menor do que os outros. Pois é, mas ele foi mesmo, foi 15 semanas de aula, porque a primeira semana foi um congresso único. Ah, pois é. Né? Exatamente. É. Teve um pouco. Está bem corrido aí para todo mundo. Então, gente, uma boa noite, eu me despeço de vocês, e até a próxima. Obrigada. Estou sempre aí à disposição. Obrigada. Jumaremos. Tchau, boa noite, gente.